O Morrinhos recebeu o Goiás e já aos 9 minutos do primeiro tempo, Diniz abriu o placar com esse gol de falta, 1 a 0. Hugo, no segundo tempo, empatou a partida, 1 a 1. Mas Gilson Tucci e Rodrigo Ítalo voltaram a balançar as redes garantindo a vitória do Morrinhos. Final, Morrinhos 3, Goiás 1.